E aí gente, estou aqui nesta manhã de domingo 27 aproximadamente aqui na praça Laurentinos Gomes de Barros aqui em Joaquim Gomes, Alagoas hoje o dia é de muita chuva um temporal aí caindo neste momento aqui muita chuva mesmo aqui na cidade de Joaquim Gomes olha aí pessoal aqui diretamente da praça Laurentinos Gomes de Barros olha só galera para toda a galera aí do canal Imprensa do Povo a galera aí do Mato Grosso, São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro mostrando aqui mais uma vez um pouco da cidade de Joaquim Gomes passando por aqui aqui já é quase inverno pessoal aqui é a cidade mais que chove aqui da da região da zona da mata olha só aí temporal, tempo nublado tempo aqui muito nublado aqui ó mandando salve para toda a galera aí do Mato Grosso que vem sempre comentando aí nossos vídeos muita chuva graças a Deus para quem conhece essa praça pessoal aqui é a praça Laurentinos Gomes de Barros vamos aqui mostrar diretamente ali é a igreja a igreja católica aqui no centro está aí pessoal nossa praça aí muita chuva hoje aqui no centro não só no centro né geralmente aqui na cidade de Joaquim Gomes é localizado aqui na famosa região zona da mata nordeste brasileiro aí o temporal aí é caindo agora que vai cair chuva viu muita chuva mesmo aí ó tô criando as imagens pra vocês ver aí era estirando aqui esse momento muita chuva aí pessoal temporal aí caindo e é muita chuva pessoal aqui ó mandando salve para toda a galera aí do Mato Grosso que são daqui conterrâneo da nossa cidade de Joaquim Gomes Henrique Badeca, Bom Velo e outros outros aí que eu não me lembro mais o nome aí pessoal agora estamos aí divulgando comenta aí abaixo do vídeo que eu vou sempre divulgar aí quem comentou pessoal quem quiser ser divulgado aí nos próximos vídeos comenta aí diga o seu nome da cidade que você tá vendo esse vídeo do estado e comenta aí que eu divulgo o seu nome aqui na telinha do do smartphone tá aí pessoal muita chuva nesta manhã de domingo 27 de março de 2022 estamos aqui sempre atualizando tudo o que acontece aqui as melhores informações do nosso município de Joaquim Gomes tá aí pessoal ali é o famoso pé de manga histórico é o famoso pé de manga espada esse é histórico esse pé de manga é nativo pessoal tá com mais de 50 anos tá ali ali é é o famoso pé de manga espada é isso aí galera estamos aqui sempre atualizando a nossa cidade de Joaquim Gomes muita chuva e até o próximo vídeo é o próximo vídeo é o próximo vídeo